Pessoal, hoje amanheceu assim, um dia lindo, né? Já vem essa semana Fazendo uns dias de sol aqui Bom dia, gente! Tudo bom com vocês, pessoal? Fico com a gente, graças a Deus, está tudo da paz Alamos essa semana aqui, nossa região, uma secada boa Olha, gente, estou aqui na luta de sempre, viu? Estou aqui, ordenhando aqui essa vaca como dá para vocês verem E para vocês verem também, gente O bezerro quando ele está em fim de lactação, né? Dá para vocês verem, a garrota aqui já está quase do tamanho da vaca Ela já não quer mais nem mamar Apojar aqui em nossa região A linguagem popular que a gente fala, né? Quando a gente bota o bezerro para mamar é para apoiar a vaca E essa vaca aqui, ela está em fim de lactação É uma nuvilha de primeiro par Essa nuvilha eu comprei ela mojada Graças a Deus, deu uma vaca muito boa Amarelinha, amarelinha Faço isso aqui, ó Faço aqui na estaca Tem que ser uma estaca forte A gente tem que derrubar a vaca aqui, viu, gente? Mas a gente com muito costume, muita prática Consegue amarrá-la aqui na estaca, viu? O que é essa amarelinha? O que é isso? O que é isso? A gente que vende na lida Dez de criança A gente pega A prática de lidar com gado, né? Vou pegar aqui a caneca Eita, ela quer derrubar a estaca, Adriano Não derruba não Está do tamanho da vaca Está Está uma garrota Você como ainda está mamando? Ainda tem leite a vaca? Está dando leitinho ainda Eu vou Ter a vaca aqui, gente Foi eu mesmo que amancei, viu? Amancei do meu estilo Tem vídeo dela, Adriano? Tem, tem? Aqui tem A mansão do ela, não foi? Foi Deu um pouco de trabalho no início Aquela uma vaca geolanda Sempre esse gado geolanda, gente É um gado mais Mais arisco Como todo mundo sabe, né? Mas aí depois De acostumar com o dono Fica assim uma cena Que nem vocês estão vendo, ó Ó Tem uma tirada muito boa Chiringada grossa, viu? Tirada macia E o raqueiro aqui também Não é muito fraco no leite, não, viu? Dez de crença que eu tiro leite Tem muita prática de tirar de leite, viu? E como dá para você ver aqui, gente, olha Todo dia é isso aqui, ó Ela acha bom O barulho do leite Aqui a gente tirando E bota até a cabeça em cima da garrota Aqui, ó E fica assim, cochilando, né? Ela está com o pescoço levantado Negócio interessante, viu, gente? Porque geralmente ela fica assim Com o pescoço baixo, né? Quando o bezerro é menor Isso, isso Eu gosto também de botar ali Uma cordinha ali No cabrecho Amarra ali Porque o animal não tira o pé do canto Do jeito que você bota ele fica E minhas vacas aqui É tudo acostumado Eu tiro o leite assim Amarradozinho, viu? E em muita região também O pessoal usa muito Amarrar o bezerro na mão da vaca, né? Eu também logo no início eu amarrava Mas agora Amarrar assim pertinho, assim Num pau assim Eu achei mais prático E também não fica forçando a vaca, né? Que às vezes o bezerro Tem muita força que amamar Fica forçando a vaca E a vaca fica tirando o pé do canto E aqui não Aqui o bezerro fica quieto assim E a vaca não tira a mão do canto aqui, viu? A vaca aqui Eu botei o nome dela de Sucena Veio uma genética de gado Muito boa da batalha Comprei um colega meu aqui De Paulo Jacinto O Paulo Jacinto fica próximo A Quebrangu Na cidade também E graças a Deus Deu uma vaca muito boa É um gado de disseminação, viu gente? É um gado de genética para o leite mesmo Se Deus quiser Eu quero fazer Aqui umas vacas Tudo nesse top, viu? Tudo nessa linha Um Giolanda Um holandês aí 3 quartos Que é um gado que Se dá muito bem aqui Nessa região Nessa região aqui É um agreste Não é frio Nem é quente É favorável Para a vaca de leite mesmo Não é uma região Também acidentada Como dá para vocês ver aí No vídeo, né? E a terra acidentada Também para a vaca de leite Não é muito bom não, viu? A vaca se esforça muito Para pastar Para andar, né? E a terra plana Ajuda mais, né? A tirada A tirada da vaca, gente É assim como vocês estão vendo aí, viu? Não tira o pé do canto Sucena Aqui é Sucena Olha a nevo agora, olha Está estiada aqui, gente Nessa região Já está com uns 3 dias que faz só A lama aqui Deu uma secada boa Mas o tempo vai mudar para a chuva, viu? Olha a nevo como é que vem aí, ó Quando eu comecei a filmar Não estava não, não foi? Olha a nevo aí na boca da grota 6 minutos de vídeo E já mudou o tempo Olha a neve As galinhas, Adriano Como fica beliscando as vacas, né? Isso aí Isso aí é uma terapia para as vacas, viu? As vacas gostam Chega, deita As vacas Viu o boi lá, o boi, ó? Aquilo ali é o O frango beliscando Ele chega, deita a cabeça no chão, gente O boi chega e está querendo dormir Está vendo como é que ele está ali? Chegou aqui, chegou meio Espantado Porque esse gado anelor é um gado Espantado Mas está um gado Ficou um garrote muito manso, viu? Está muito manso Muito manso E já está Cruzando aqui com as vacas Aqui já tem vaca Enxertada dele É um garrote Muito fluido, viu? Vai derramar Olha, gente Estou aqui Já estou Finalizando a ordem É da sucena Como dá para vocês verem É uma vaca Com a garrota aqui Já desse tamanho A garrota não quer nem mamar mais E a vaca ainda está dando Um pouco de leite, viu? Viu? Vai derramar Essa vaca sucena, gente Primeira cria Ela deu uma caneca de 15 Sobrando Agora não dá mais não, né? Não, agora não Agora ela está Porque a bezerra está grande Está do tamanho da garrota Está do tamanho dela já, né? Ela tem que Se Deus quiser Agora no segundo parto dela Ela vai aumentar o leite E muito, viu? Ela está desmamando Já que fala, né? Está apartando Aqui a gente fala apartando Apartando é É isso mesmo Acabando o leite É tanto Que quando eu vou soltá-la agora Eu não estou deixando Mais nem ela mamar na vaca Porque Ela tem muita força E a vaca já está Bem buchudona aí Bem grossona E se você deixar ela bater muito Ela bate muito Na barriga da vaca E é perigoso Aí quando eu soltar ela agora Eu já vou botá-la para o pasto Viu? Já não vou deixar ela junto Com a mãe Dona Maria dando milho aqui Olha as galinhas A Maria acordou agora Olha pessoal Eu vou mostrar para vocês O que eu gosto de fazer Assim de manhã Quando a Adriana está tirando o leite A Adriana já começou a tirar De outra vaca Que é a de Fortaleza O que eu gosto Olha Me fala Bota aqui Faz Olha só pessoal Isso aqui é uma delícia Leite quentinho Café Tem gente que gosta Já não derramar Tá bom Vai derramar Olha só gente Quem gosta disso daqui Isso aqui é coisa da roça Né Adriana Muito bom O leite chega a cheiro Pessoal A gente tirando o leite assim Senta o cheiro do leite Aquele cheiro Gostoso Pessoal Olha só Não tem coisa melhor Do que isso aqui Chaba Olha que delícia Esse café quentinho Com leite tirado na hora Chega fica de bigode Bom e forte Uma delícia Uma delícia Eita que chaba Tá barrando por conta da Da bezerrinha dela Que tá ali dentro do quartinho Daqui a pouco a Adriana Tira o leite dela né Já tá com quantos dias Adriana A gente mostrou no vídeo Tá com 12 dias Tá com 12 dias Já Já tá vendendo o leite dela né A bezerra já caiu em vivo Já tá limpinho o leite Olha pessoal As minhas orquídeas Como tá aqui Olha como Como estão lindas elas Quem acompanha o canal Eu coloquei elas aqui Nesse tronco E deu certo viu Olha Essa aqui tá com haste Pra sair Essa já está assim Foi dona Dulcinea Que mandou Essa daqui Também tá Já abrindo Olha Como tá Essa daqui É mini E as outras Estão com haste Pra sair Essa daqui É da região da gente É o que chama Pingo de ouro Coloca umas florzinhas Amarelinhas Pequenininhas Essa daqui Que tá nesse tronco Aqui também É orquídea E eu tô fazendo Um cantinho aqui Só pra minhas plantas Olha Tô colocando Elas aqui Olha gente Como dá pra vocês verem Olha a bezerrinha Tá com chave Tá berrando aqui Eu deixei ela dormir Aqui presa Dentro desse quarto Aqui da forrageira Aqui esse Cimentadozinho Ela é uma bezerrinha nova Tem que Bota o amarrado Também Que é pra bichinha Amansando de corda Que bezerro novo Filho do boi aneloro Sempre ele fica Meio Batado Mas aí depois Ele vai amansando Então por isso Que a vaca Tá aqui Tá berrando Porque não tá vendo ela Amarrada aqui Eu vou botar Ela pra cá Agora Que é pra mim Começar Ordenhar a vaca Viu Olha como ela tá Ela sabe Que ela tá ali dentro Começou a chover Um pouquinho Mas eu acreditar Que vai estiar Tá ficando claro Pra baixo Limpando Como a gente fala aqui E como tá linda E é brava Ui que como é linda Beija pra mamar Beija pra mamar Viu Deixa eu botar a vaca pra cá É mansa É uma vaca muito mansa Não dá pra vocês virem aí A chaba é mansa mesmo Eu gosto De deixar a vaca Com as pernas Bem justazinhas Viu Porque se Se a vaca Querer Tudo pode acontecer Porque a vaca é mansa Mas se a vaca quiser jogar O pé numa mosca Qualquer uma vez A lama começa a forçar No casco A vaca estando assim Justazinha Não corre risco de Você derramar uma caneca de leite E machucar seu pé Tudo isso aí A gente já tem que trabalhar No sentido pra Não haver Acidente Acidente, né? Tava de terrinha pra mamar Agora a gente diz Que sabe tirar leite A gente não sabe tirar leite Não Quem sabe tirar leite É o bezerro O bezerro sabe tirar leite Viu? Viu, viva Viva Pode pôr lá Pode pôr lá, amiga Tá dando pra ver daqui A gente bota o bezerro Pra mamar nos 4 bicos de peito Sem vaqueiro Aqui gosta também de deixar Um peito pro bezerro, né? Eu não Eu tiro o leite dos 4 E nos todos os 4 bicos de peito Eu deixo o leite pro bezerro Olha o bezerro Olha o bezerro como é que puxa leite Tá vendo? Eu faço assim, gente Cada um Tem um jeito de trabalhar, né? Eu trabalho dessa forma Bota o bezerro Pra mamar nos 4 bicos de peito Que nem eu expliquei pra vocês Viu? Já mamou bem Agora é linda, né, Adriano? Boneca Boneca Arthur botou o nome dela de boneca Sempre todos os bezerros Quando nasce aqui Quem bota o nome dos bezerros É Arthur Trabalho com panozinho também Pra limpar o peito da vaca O bezerro fica batendo ali Aí é que é bom pra vaca Que é um tipo de anfiterapia pra vaca Viu, gente? Quando o bezerro ficar assim Batendo nela A gente pensa que é fácil tirar leite Mas não é muito fácil não Tira leite Tem muita coisa pra gente fazer, viu? Não é só pegar no peito de uma vaca e tirar, não Olha, pessoal Quem chegou aqui com as minhas compras? Oi, Gel Oi, tá bom, mano? Tá tudo na paz, né? Tá bom? Tá bom demais E a estrada, como é que tá? Rapaz, ali é por canto, né? Por canto, né? É, a máquina passou um pouquinho Aí mais pra frente não passou Mas dá pra vir Mas dá pra vir tranquilo, né? Mas se chover na ladeira lá não sobe, não Ontem a gente foi a tardinha já comprar minhas coisas lá na Rainha E o menino pedi pra ele trazer Porque tem um lugar que não tá passando carro Não, passa não Né? Não passa carro Aí eu fiz as compras de mês de moto É mansinho, né? Olha, pessoal Ontem eu já cheguei em casa mais de sete horas da noite Fui na Palmeira Aí quando cheguei fui na Rainha Comprar minhas coisas Aí trouxe duas bolsas Só as bolachas, os lanches de Arthur E Salomão veio trazer o restante agora Agora veio tudo Falei com o Ninha pra Ninha trazer Porque pra gente trazer tudo isso aqui de moto é complicado, né? É ruim demais, mano, né? Aí ele já tem um negocinho ali Uma caixa de trazer Pronto Cabe Obrigada, meu Salomão Nada, já Ótimo Olha, pessoal Graças a Deus que chegou Assim, quando é compra de mês Eu gosto de ir Porque eu compro coisas a mais Durante a semana eu faço a lista E a Adriana vai comprar Mas Aí ontem a gente trouxe duas bolsas mais maneiras Ficou pra Salomão trazer essas outras Que a gente tá sem saída de carro daqui de casa Tá só saindo de moto É um pedaço de estrada que tem perto da escola de Arthur Já foi falado com a prefeitura e ainda não vieram ajeitar Mas espero que essa semana eles venham, né? Ajeitar Aí só saída de moto daqui mesmo Olha, gente Finalizei aqui já o leite Como dá pra vocês verem E as vacas já estão comendo ração Tô dando aqui um pouco Deixa eu ver Tô dando aqui um pouco de farelo A cinco vacas Essa que tá dando mais leite Tô dando um farelozinho Que é pro gado segurando o leite, né gente? Porque O pasto tá ficando maduro E também Criou muita lama agora nesse período de inverno Se você não der um farelozinho pro gado segurar o leite O gado, as vacas quebram o leite também, viu? Então tô dando um pouco de farelo aqui Só um complementozinho Pra as vacas manterem, né? Como eu falei E agora chegou a hora da entrega, né? Daqui a pouco vou tomar um cafezinho E vou Fazer a entrega do leite Fazer a entrega do leite Esse leite que a gente vai tirar é pra mãe Dona Fiverino gosta muito de leite Vou levar um leitinho pra ela comer Vou levar pra mãe e pra Jailma Ontem o Adriano foi dormir tarde, viu? Por isso que ele tá Um vídeo Dos laqueiros bons aí do sertão Os vaqueiros, Adriano, amam essas coisas Foi uma região que eu nunca andei, não conheço E agora através Dos vídeos que esses vaqueiros estão gravando por aí No alto sertão, pernambucano Eu tô Conhecendo um pouco do sertão, né? Apesar Do meu avô Meu avô era sertanejo também, viu? Nasceu-se e criou-se no sertão Papai também era sertanejo Vem pra cá Com cinco anos de idade Botar-se no chão e fazer essa outra É por isso Papai era tão pequenininho Na época que ele se mudou pra cá Que ele contava Que a mãe dele A minha avó Deu uma galinha pra ele trazer debaixo do braço E ele não pôde trazer a galinha Era um pequeno, viu? Não, hoje ele já amanheceu assim, viu? Assobiando As tuadas que tava ouvindo ontem É muito bom a gente ver isso Essa cultura índia que continua, né? É muito importante pra gente que veste no campo Nasceu e se criou no campo E é apaixonado, né Adriano? Pelo campo Ele gosta muito de assistir Todos esses canais Que tem O pessoal tira leite, né Adriano? Leite na mão Ele gosta de assistir Leite tirado na mão Na ordem não Gosta de ver o vaquilo Pegar no peito da vaca E com pouco minuto Uma caneca de quinta derramando, viu? O canal Eu nem lembro qual era o nome do canal Mas o que ele gosta muito de assistir Também é o sertão mamoeiro, né Adriano? Sertão mamoeiro gosta Gosto de ver aquele cidadão Mostrando as coisas Bonitas do sertão A realidade, né? Sim Tá mostrando a realidade ali E eu, gente Nasci e me criei no campo Nunca gostei De esporte nenhum Meu esporte é esse É cuidar das minhas vaquinhas Tirar meu leite Ele gosta de ver assim Mas não Mas Os boi O pessoal pega no boi No mato Essas coisas Mas também só pra ver, né? Só pra ver Nunca gostei, não Não gosto de cavalhada Nunca gostei de pega de boi no mato Esses esportes Nunca gostei, não Mas tem meu cavalo bom aqui Como você já vira aí Nos vídeos que eu já fiz O asa branca é cavalo Pra você fazer O que você pensar na vida, gente É um cavalo Muito bom Muito disposto Você bota os arreios no cavalo O cavalo não precisa de esporte Não precisa de chicote E pra rebater um boi O boi não corre mais do que 25 braços na frente dele não Viu? Vou dar aqui um dia Vou botar a sala nele aí Vou dar uma espirneada no gato da branca aqui Pra vocês verem Que é um cavalo escuro E pra cavalgada também É um cavalo baixeiro Muito macio Um cavalo também Muito calmo Que eu não gosto de animal doido Apesar de ter até uma sobrinha aqui De Geone Uma filhada da gente Que veio pegar o asa branca aqui Pra ir uma cavalhada lá na rainha Uma cavalgada Uma cavalgada E é um animal Que pode andar Todo tipo de jeito É criança É adulto É idoso É moça Quem quiser andar no carro A loana É só no bater, né? Então gente É isso aí É a gente mostrando A realidade aqui Do sítio Do homem do campo E muito bom A gente Tá mostrando isso pra vocês A gente fica muito feliz com isso Aprende muito com vocês também, viu? E a gente só tem que agradecer A todos vocês E continua aí assistindo Nosso vídeo Que a gente tem mais Novidadeira pra mostrar pra vocês E muita coisa boa, viu? Um abraço aí pra todo mundo Um cheiro Fica com Deus E até o próximo vídeo, gente Se Deus quiser Se Deus quiser, pessoal Eu só faço a vaca agora Vou pegar até Fazer a entrega do leite, né? Fazer a entrega do leite Ainda tem duas vacas aqui Pra comer o farela ainda Não é isso? Olha, pessoal E pra quem gosta assim, ó Dessa paz Do sítio Tem um grande amigo meu Ele quer falar Um grande amigo meu E quando ele liga pra mim Ele pergunta Cadê a Fortaleza? Como é que tá? Ele liga Fortaleza tá aqui Tá dando leite, viu? Tá dando uma caneca de finso Sobrando Uma vaca violanda Segundo parto Paridinha aqui Tá com uns três meses Que pariu Tá no pico do leite agora, viu? É isso aí, pessoal Um abraço pra vocês Fica com Deus, viu? Até o próximo vídeo Se Deus quiser, gente Tchau, pessoal Vou continuar aqui a lida, viu? Tchau, pessoal